O parcelado sem juros faz parte da sua rotina de compras? Da minha, com certeza faz. E de 75% dos brasileiros que usam cartão de crédito também. Quer entender melhor como funciona essa modalidade de pagamento e por que ela é tão queridinha pelos consumidores? Então vem, que o Propag explica logo depois da vinheta. Olá, eu sou a Morgana e hoje eu vou te contar a história do parcelado sem juros no Brasil e por que essa modalidade se tornou tão importante para nós consumidores. Vamos voltar um pouquinho no tempo e ir lá para 1950. E sim, o hábito de comprar parcelado no Brasil vem antes mesmo da invenção do cartão de crédito. Foi nessa década que surgiram os carnês e os crediários, aquelas modalidades de pagamento oferecidas pelas lojas que permite dividir o valor da compra em parcelas. Essas opções ficaram populares por oferecer benefícios tanto para o cliente quanto para o comerciante, como prazos de pagamentos mais longos. Me conta aqui nos comentários se você é da geração que fazia crediário em loja ou se nunca tinha visto isso antes. Mas, essa forma de pagamento tinha um problema. O risco de crédito ficava todo com o vendedor e não com um banco ou uma outra instituição financeira que tem expertise para lidar com esse tipo de risco. Os comerciantes até faziam uma análise antes de oferecer o crédito e cobravam juros em caso de atraso. Mas, eles não eram especialistas nisso. Então, podiam correr riscos financeiros, o famoso calote. Mais tarde, outra modalidade surgiu e muita gente começou a usar ela para parcelar as suas compras. Os cheques predatados. Se você viveu nos anos 90, com certeza se lembra dessa modalidade. Inclusive, era tão popular que era ensinado nas escolas como preencher um cheque. Claro que utilizando talões de brinquedos, né? Mas, caso o cheque seja algo muito distante da sua geração, uma explicação rapidinha sobre ele. Antes do cartão de crédito se popularizar, muita gente usava talões de cheque para realizar suas compras. E os predatados eram usados para dividir o valor das compras em várias parcelas ao longo do tempo. O cliente entregava todos os cheques já preenchidos e assinados na loja, com as datas marcadas para os pagamentos parcelados futuros. Mesmo entregando todos de uma vez, a loja só depositava nas datas combinadas, ou seja, aquelas especificadas em cada folha de cheque. Editor, sobe aqui uma imagem para ficar mais fácil de ilustrar. Até os anos 2000, os cheques predatados eram amplamente utilizados no Brasil, assim como os crediários. Eles ofereciam conveniência, permitindo que os clientes escolhessem a data do pagamento, evitassem juros e asseguravam que o dinheiro fosse diretamente para o vendedor. Mas, assim como acontecia com o crediário, essa prática também apresentava os seus problemas. O vendedor, mais uma vez, assumia todos os riscos, incluindo o risco de receber cheques sem fundo, o que poderia resultar em dificuldades financeiras para ele. Apesar dessas desvantagens, essas formas de pagamento impulsionaram o varejo em tempos de alta inflação no Brasil, aumentando o poder de compra das famílias. Desde então, o parcelamento continua popular entre os consumidores, mesmo com a queda no uso das formas de pagamento originais, devido à popularidade dos cartões de crédito. E caso você não saiba, o mundo agora tem conhecido o formato do crediário. Sim, ele se modernizou e vem conquistando adeptos ao redor do globo. Mas agora, ele é conhecido como Buy Now Pay Later, ou BNPL. Ele pode ser considerado uma versão digital e moderna do que era o nosso velho crediário. Nesse formato, o pagamento de compras online pode ser feito em uma única parcela ou em prestações, sem juros para financiamento de curto prazo e sem atrasos. Contempla, inclusive, consumidores desbancarizados, permitindo acesso ao crédito para aqueles que não têm conta em banco ou que não têm limite disponível no cartão. A gente tem outros vídeos falando sobre o BNPL, e eu vou deixar ele linkado aqui, porque ele vem ganhando força, especialmente lá fora. Então, já aproveita para seguir a gente e dar aquele like para não perder nenhum conteúdo. Bem, já deu para observar que a prática de comprar parcelado se consolidou como uma verdadeira cultura de consumo no Brasil ao longo dos anos. Não por acaso, com o avanço da tecnologia e a digitalização dos pagamentos, a opção de parcelamento acompanhou de perto essas inovações. Esse fenômeno reflete não apenas a comodidade proporcionada aos consumidores, mas também a adaptação do mercado às demandas e preferências dos brasileiros. Vamos ver agora como isso funciona hoje com o uso do cartão de crédito, que é o meio de pagamento mais utilizado no país quando falamos em compras no varejo? Para entender como o parcelamento sem juros funciona no cartão, é importante saber que ele não aumenta o limite de crédito do cliente. Ou seja, para usar esse parcelamento, o valor total da compra precisa caber dentro do limite de crédito já estabelecido pelo banco. Se isso acontecer, o cliente pode escolher pagar em parcelas sem juros do jeito que preferir. O lojista recebe cada parcela mês a mês, começando 30 dias após o dia da compra. Ou seja, se essa compra foi parcelada em três vezes sem juros, o lojista recebe a primeira parcela em D mais 30, a segunda parcela em D mais 60 e a terceira em D mais 90. Esse prazo de 30 dias para o estabelecimento receber a primeira parcela da venda se deve ao processo de transferências no mercado de cartões. Se quiser entender melhor como funciona esse processo por trás da maquininha e todo o mercado de cartões, a gente também tem um vídeo inteiro sobre isso. Vou deixar ele linkado aqui na descrição para você assistir depois, tá bom? É, já deu para perceber que o parcelamento sem juros é essencial para nós brasileiros e que ele vem se moldando e se adaptando de acordo com as novas conjunturas e formatos de pagamento que vão evoluindo através do tempo. Mas, afinal, por que ele é tão importante assim para nós consumidores? Para o consumidor, o parcelamento sem juros permite comprar produtos ou serviços mais caros, como eletrônicos, móveis ou eletrodomésticos, pagando prestações que cabem no seu bolso. Isso é mais acessível do que usar empréstimos pessoais dos bancos, que podem ter taxas muito altas. O parcelamento sem juros ajuda as pessoas a não comprometerem muito dinheiro de uma vez só, aumentando assim o seu poder de compra, de modo que elas podem consumir mais e melhorar o seu padrão de vida. Segundo uma pesquisa da Abranet em parceria com o Datafolha, 60% dos consumidores avaliam o parcelamento sem juros como muito importante para sua vida financeira, dando notas altas para essa opção. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 34% dos consumidores sempre escolhem pagar suas compras em mais parcelas, quando não a cobrança de juros. E para a economia como um todo e o varejo? Será que essa modalidade também é tão importante assim? E é isso que eu vou te responder no próximo episódio do Propag Explica. Afinal, esse vídeo já está ficando enorme. E se quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, aproveite para baixar o material de estudo sobre ele, desenvolvido aqui pelo Instituto Propag. O link também vai estar na descrição. E para não perder nada, você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o seu like e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!